O que você vai inventar aí, ô Vê? Já tava pensando aqui, desengatar essa carroceria aqui, engatar aquela ali dos bag, tirar os bag de cima e tacar umas lãzinhas em cima, né? Cara, aí quanta coisa que o cara vai fazer, ó, ele vai desengatar essa carroceria, depois vai engatar aquela outra, depois vai tirar os bag, depois vai tacar a lãzinha em cima. Eu quero ver o que ele vai fazer com as lãzinha em cima da carroceria, vai forrar o chão com lã? Fazer um vestido, né, de lã? Caraca, vai fazer um vestido na Scania, velho. Essa Scania é muito linda, mano, você é doido, velho. Ei, vai atropelar aqui, ô! É que teu nome já diz tudo, né? Enfim, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da série. Hoje, então, eu vou estar comprando aqui nossos animais aqui, né? Nossas vaquinhas, mano, vamos começar a mexer com vacas aqui, a gente tem um suporte de 50 vacas aqui no nosso curral, né? A gente consegue ter aí até 50 vacas. Eu já coloquei nos trinks, já deixei tudo organizadinho aqui. E hoje eu vou estar comprando esses bichinhos, só que eu não vou estar comprando direto aqui, galera. Porque eu quero economizar um pouco na questão do freto, só que eu vou gastar esse tendo do freto pra mim mesmo puxar os animais, mano. Mas vamos lá, então. Cara! Oi! Onde é que eu tiro esses bag aqui? Tanto faz, cara. Eu acho que qualquer lugar aí... Olha que bagulho difícil de tirar daqui, abre as tampas, né? É, abre as tampas aí, se quiser tirar com o TM, eu acho que é mais rápido, pena. Com o guincho, fala. É, com o guincho, se quiser tirar na mão também, vejo que é o melhor pra ti aí, velho. O guincho frontal, né? É. Ah, vamos lá, então. É, pra puxar os animais, eu tava pensando em alugar. Eu não vou comprar, porque a gente não vai usar, a gente vai usar apenas uma vez. Então, eu tava pensando em alugar essa gaiolona aqui, ó. Que belo, mano. Com rodas cromadas, vamos arrendar ela. É 4 conto só pra arrendar, pô. É baratinho, mano. E também, agora a cerejinha do bolo. Eu tava pensando em pegar uma jaca, mano. Mas eu não vou pegar uma jaca, eu vou pegar uma coisa mais ousada. Pera aí. É, essa Scania R-Series, eu vou tá comprando essa bichona aqui. É... Vou pegar a toquinha mesmo. Olha que a DFPS meio doida da hora que eu peguei. Eu vou pegar a toco, galera, porque assim. Ela já é com a carretinha dois eixos, então acho que uma toquinha vai ficar muito bacana. E se não for, é... O tenso aqui eu não vou conseguir... Como que eu posso dizer pra vocês? Eu não vou conseguir depois mudar, né, galera. De 4x2 ou 6x2. Mas acho que 4x2 vai ficar muito bacana. Vou botar... É... Uma buzininha marítima. E eu vou botar uma Hagline, cara. Eu pensei em botar uma Streamline. Aqui é a... Aqui é a Streamline e a Hagline. Mas eu vou botar a Hagline e fica mais da hora com esse simbolozinho da Scania aqui, mano. Ficou muito doido, velho. Deixa eu pegar aqui pra baixo. O que mais tem? Configurações dos saróis. Logna, LED... Tem LED e tem Xenon. Eu vou colocar o Xenon, né, mano? Caramba, que da hora aqui a boiadeia. Da hora pra caralho. Espero ver o caminhão que eu vou pegar. Ah, caranagem frontal do botão. Entradinho de ar. Configuração da película. Vamos botar um fumezinho, né? É, configuração do motor. Vamos botar 420, você vê, mano. Eu acho que não precisa mais isso aqui. 440. 440 no toco, mano. Quero botar 440 no toco, velho. Vamos ver o que vai dar, mano. E aí, cara? Depois de dar uma olhada aqui do lado, eu me identifiquei com uns caras, hein? Até imagino quem, ó. Vou comprar aqui, ó. Deixa eu ver essas cores aqui que tem, mano. Tem essa cor aqui que ficou muito da hora. Tem esse amarelo metálico. Tem esse azul. Cara, esse azul ficou doido, mano. Qual mais cor que tem? Tem esse cinza meio que preto. Tem essa estara orange. Estara ficou muito louca, mano. A cor da estara. E tem esse red metallic aqui, cara. Deixa eu ver essa cor que a gente sempre usa, que é o Bergman White. É, ficou legal também. Mas eu vou comprar essa vermelha, cara. Porque essa vermelha aqui deu um... Nossa, cara. Deu um close do caramba, mano. A cor da grada, eu vou estar colocando ela pretona assim, ó. Nossa, fica muito doida, mano. Oi? Ah, do céu. Que trabalho eu vou estar aqui, lá em cima. Ah, normal, mano. Deixa a cor padrão mesmo para a lama aqui. Vou deixar padrão mesmo. Cor da grada também, tá certo. Cor de cor secundária. A cor secundária, acho que deixar padrão. A cor da grada tem black chrome e black metallic. Vamos botar um black metallic aqui, ó. Vai ficar mais da hora. Essa cor secundária, eu nem sei o que é essa cor secundária, cara. Deixa eu ver o que é essa cor secundária. É a cor do para-lama ali embaixo, ali, ó. Cor do para-choque, ó. Cor secundária. Vou deixar assim mesmo. Ficou lindo pra caramba, mano. Vamos lá. Vamos arrendar ela, ó, cara. Vinte e quatro mil é salgadinho, mano, pra arrendar, mano. Não é? Tá pronto. Deixa eu dar um tabzão aqui. Eita, frio. Ficou trabalho, hein? Palhaço aqui erguendo os... Os farguinho na mão. Deixa eu ver aqui como é que ficou, cara. Nossa. Escaneando aqui, 63 ficou muito qualificada, né? Ai. Você tá doido, velho. Tem bastante lã, né? É verdade, cara. Bastantinha lã. Ela já tá falando pra mim usar uma... Julieta aí. Só que eu tô pensando seriamente em... Em comprar... Tipo, vender a 63 e comprar um... No B3 em 7 eixo, galera. O que que deu? Nossa, cara. Não. O cara é bom demais. Olha... Olha o jeito que... Não. Olha o jeito que isso aqui caiu, cara. Cara, eu peguei na mão assim. Dei um pulo sem querer. E o bagulho voou pra cima. E... Cara, aí ficou certinho. Vamos lá, então, aí, ó. Tamo com a nossa escaneona nova aqui, ó. Eita, que tá bugado pra pega, mano. Eita, pega. Travou, hein? Agora voltou. O cara, travou de novo. É a... É a escanea, mano. É essa escanea aqui da Farm Central Sul. A gente alugou à toa. Cês podem tá vendo aí, ó. 15 FPS, mano. Cara... O meu... O meu do drancado, cara. 15 FPS, galera. Olha como que ia jogar com... Essa escanea da Farm Central Sul. Saí dela 60 FPS, mano. Pô, mano. Vai dormir com esse negócio, velho. Caralho, mano. Agora eu fiquei triste, velho. Vamos devolver ela. Achei que ia... É ela mesmo? É ela, mano. Deixa eu voltar a ela, definir ela. Nossa. Caralho, se eu venho de ser, não consigo sair. Aí eu consegui. Tô falando, cara. Eu achei que ia dar bom, me dei mal, velho. Deixa eu achar um outro caminhão aqui. Pior que... Pior que a escanea mesmo. Entrei aqui dentro da outra escanea. Não tá nada. Então, cara. Ah, tá louco, Pio. Tinha caído tão retinho a lã que chegou a travar aqui. Paiasso. Eu vou pegar um jacão, cara. Tô precisando pegar um jacão. Você é louco, velho. Pior principal. Vamos ver aqui, ó. Pegou um jacão bem doido. A cor dos paralama. A cor do paralama eu vou botar ele lá na jada também. A cor da roda eu vou botar a cromada. Vamos botar um para-choque aqui também. Padrão, sol nas rodas. Oi? O que que deu? Eu não consegui usar escane. Bugado, cara. Filtrão de ar. Marotão. Vamos ver como é que vai ficar, Alisson. Vamos ver. Ai, tomar que não vemos. Esse não bugou. Que paiasso que ele ficava. Olha lá. Tá louco. Cara, tem outro tu aqui, Faça. Aqui do lado, né? Tem outro tu aqui, ó. Tem um aqui e tem um aqui, ó. De capa aqui, ó. Aqui é um monster? Caralho, mano. Ficou meio que tipo abusivo, tá ligado? O jacão, velho. Meio fora do normal, né? Cara, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um outro caminhão. Tem o jaca, tem o I-113. O I-124, será que é só trocado, mano? Tem o I-114. Tem, mas eu acho que é o jacão. Poxa, pô. Ah, e tem o I-124 aqui, ó. Na, na, na... 360. Mas eu acho que eu vou ir de jaca, mano. Por fazer um negócio diferenciado, velho. Vamos de jaca, vamos ver o que a gente consegue pegar, mano. Vamos pra lá, vamos pra lá. Eita, cara. Esse caminhão na faixa do sul tá triste pra nós jogar, velho. É, é sério, mano. Tá, tá complicado. Mas vamos lá, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer. Vamos na câmera interna do jacão aí, ó. Eu nem sei pra que lugar que é pra comprar os animais pro começo de conversa, cara. Comerçando animais é lá em cima. Nossa senhora, vamos. Os animais lá na ponta, né? É lá, 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 lá. Ah, que pena, cara, que não deu certo de eu ir com aquele lá que eu queria, ó. Vai ficar mó da hora aquela escandona lá. Vamos com o jacão mesmo, ficou, tipo... Ficou um absurdo, cara, o jacão desse tamanhinho, com 280 cv puxa tudo isso aqui de boa, hein, mano. Vamos ver o que vai dar. Tem, eu acho que é abuso, né? Não, cara, só a 113 no truque a gente tem mais cv com essa bagasquinha. Meu Deus. Cara, vai ficar uma carga meio disparida, não dá não. Não, cara, mas esse aqui era o caminhão na época dele, pia. Quer ver um desse aqui no truque, pia. Já que é um desse aqui no truque, cara, é muito bruto, cara. Nos truque. Aqui na parte da minha cidade tem um desse, 111S, no truque também, só que ele é na prancha, cara. Meu Deus, é muito doido, velho. É muito bonito, cara. Pô, lembra aquele que eu te mandei uma foto que tava no guincho? Aham. Que era no guincho. Que da hora, né? Eu fui ontem, cara. Eu fui ontem pra outra cidade. Aí, ei. Passei, deixa eu dar um resinho aqui. Eu fui pra outra cidade, Alisson, ontem. Aí, indo pra lá, eu passei, tipo, tinha uma mecânica, tá ligado? E nessa mecânica, do lado da mecânica tinha uma borracharia. Esse cara tava montando, cara, num jacão 111S. Novinho, assim, cara. Pintura zeradinha. Recém-reformado. Laranja. Aquele laranjão do jaca, tá ligado? Cara, trucado, tudo com rodinha, alcoa, cara, de alumínio, pia. Nossa. Eu fiquei louco, homem. Deve se parar o busão aquela hora. Só pra dar uma olhada. Pra dar um grau, cara. Aí, ó. Vamos virar, ó. Jacão, nem vocês vão conseguir virar, ó. Carretinha dois eixo, boiadeira aqui, ó. Não, vai, vai. Tem espaço de sobra, sim. Caralho, mas ele é muito pequeno, né, pia? É pequenininho, né? Em comparação do tamanho da nossa boiadeira aqui, é uma boiadeirinha de dois andares aqui, galera. Dois andarzinhos. Tá, pra comerciante de animais, é aqui pra cima mesmo. Não consigo entrar aqui mesmo. Tinha, é, pegar essa parte de barro aqui. Meio, cara. Vamos subir um lugarzão de barro aqui com o Jacão. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver o que vai dar. Ah, não sei, cara. Vamos ver. Comecei a chegar no barro aqui já. Olha, no barrão aqui, ó. Eita, pega, velho. Deixa eu meio devagar aqui. Deixa eu bater uma print que tu tá muito lindo aqui, velho. Cê tá doido. Não, não vou bater print, não. Vou andar mais. É, pia, ele tá... Ei, achei que ele tinha tolo. Ele deu uma parada e arrancou. Começou a andar. Ah, importante que isso ainda, né? Importante que importa. Meu Deus, física pra quem, né, pia? Cara, acho que ele vai engolir caroço, hein? Engolir caroço. Nossa senhora. Deixa eu tentar ver se vai... Falta pouco pra subir aqui. Ainda mais que ele vai subir, sim. Subiu? Patinando. Vai, 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 vai. Eita, eita. Carregado, ele não subia, pia. Não subiu? Carregado, ele não subia. Vazio, ele subiu. Deixa eu encostar aqui, que é aqui que a gente vai carregar os animais, galera. Esse canha tava me fazendo de trouxa, pia. Por quê? Eu fechava uma tampa, ela abria a outra. Paiasso. Olha as lãs de fora ainda. Caralho, pode carregar. Vou carregar a vaca. Que tipo de vaca vamos pegar, mano? Vamos pegar uma carga de branca e uma carga de marrom e branca. Vamos pegar uma carga dessa daqui, ó. Rebaco está cheio. Vamos gastar 60 mil com animais, cara. Olha lá, uma carguinha fechadinha aí, ó, de vaquinha. E o jaca, vamos ver quanto que ele vai se comportar, mano. O que é onde é que fica a venda de lã? Cozina. Veja aí o preço da lã aí, quando tá melhor aí. Onde é que eu tô vendo? Meu Deus, o cara não sabe ver o preço das coisas no farm 19, velho. Como é que é o farm 19, pia? Não, na verdade eu mexia só com gás. Galinha... Meu Deus, homem, onde que você vê o preço das coisas, homem? É ali? É o mesmo lugar, homem. Preços... Venda de ovos... Venda de ovos... Venda de ovos... Olha aí, ó. Nossa, ele já cão aí, ó. Deixa eu olhar pra ti, que tu vai sofrer pra caralho pra olhar. Pera aí. É, não tá manjando nesse bagulho de animal, hein. Nunca mexi com animal. Não, mas se esse tá pagando melhor, cara. Se tu vender rapidão, tá em queda ainda, mas tá pagando melhor. Deixa eu ver. Só tu dá um grau aí no mapa, hein. Deixa eu descer devagar aqui. Deixa eu descer devagarinho aqui, galera. Hã? A batata mente se marcou. Eu acho que é onde o nome tá trocado ali dentro do mapa. Eita! Eita! Aí afunda o jaca aqui, pô. Meu Deus! O que que deu? Olha aqui como é que tá o jaca aqui. Vem aqui, dá um grau. Pera aí. Só tira uma perentona aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver o tab. Não tá bom, hein. Olha pra você dar um grau aí como é que tá o jaca aí, amigo. Será que tá afundado? Será que tá afundado, Pia? Caramba, Pia. Como é que tu fez isso? O barro aqui, ó. Ah, mas ele não vai passar. Não passa, sim. Ele deu uma patinada ali, ó. Olha a carreta vindo de lado, Zé. Caralho. Que perigo você virar, né, Pia? Ah, eu tô atolado na... Como que eu consigo atolar um caminhão na descida, velho? Isso que eu fico pensando, mano. Não, não, não. Não é cada uma. Pô, ficou bem... Feito de esparelho, né, a carga. Caralho, mano. Pera aí, pera aí, borracha. Ai, meu Deus do céu. Fiquei amatolado, mano. Fiquei amatolado na descida. Deixa eu bater uma print aqui. Deixa eu bater uma print em orelha. Pera aí. Deixa eu dar ré aqui. Paiassos doido da ré na... Nele mesmo. Ah, dormi, cara. Ah, não, velho. Cara, aí. Atulemos na selva, Pia. Atulemos na selva. Olha, enchei de mato na volta. Ai, cara, ele atolou tipo na descida mesmo, cara. Deixa eu tentar sair por aqui. Eu não sei, cara. Eu sei que é barbeirista. Olha lá. Olha o eixo lá. Patinando pra caralho, Pia. Meu Deus do céu. Faltou um bloqueio agora, aquele diferencial, mano. Depois dessa, até vou levar a minha lã lá. Leva lá que eu não sei como que a gente conseguiu atolar aqui na descida, mas... Meu Deus do céu. Vamos ver. Dá um grau aqui o que que é. Podemos fazer. É. Tem um... Tem dois lugares marcando no mapa. Vou ver qual dos dois que é. Eu sei que é não... O que tu tinha falado não, menina. Eu vou... Eu vou ter que arrancar fora aqui com a mão, galera. Senão eu não vou conseguir sair, pô. Meu Deus, mano. Olha que ficou parado, velho. Não, mentira, velho. Olha. Olha, acho que agora eu vou... Não, não consegui sair ainda. Pera aí. Deixa eu pegar aqui a escana. Depois eu que sou o barbeiro, né? Tem nada a ver com o barbeiro, isso, amigo. É a escana que atolou aqui, amigo. Atolou na descida. Atolou na descida. Caralho, afundou até o nabo aqui agora. Não, depois deve ser que eu vou botar a hashtag barbeira no comentário. Tá, pica. Tá, pica. Como é que tá... Tá enroscando no quê, galera? Deixa eu ver o que tá enroscando aqui. Tá meio bugado esse trem aqui. Aí, acho que agora eu vou conseguir sair de boa. Aí, ó. Graças a Deus consegui sair, velho. Conseguiu? Consegui sair. A carreta acho que tava enroscando em algum lugar. Aí, ó. Já vou pegar aqui pra direitinha. E vamos suleirar, mano. Vamos suleirar pra entregar essa carguinha aqui que eu tenho que trazer mais uma carga ainda de boi. Então, vamos lá. Carguinha do... Carguinha dos amiguinhos. Carguinha do... Eita! Pegou o acidente! Caralho, não vi que você tava vindo, ó. Eu nem vi também, cara. Sério mesmo. Não tinha freio, velho. Eu juntei no freio aqui e não segurou. Caralho, que carguinha da hora que ficou no teu, pô. Só tu viu que tá meio ultrapassada, né? Ficou do outro lado que ficou normal. É que ele carrega certinho, galera. Tá ligado? Caralho, que sorte, né, caralho? Se ver, se encontrar. Se encontrar e bater ainda um no outro. Era bem isso, né? Caralho. O chefe. Ó, mas passei um jacão, tá indo bem, Peter. Na boiadeira aqui. Uhum. Verdade. Tô com 24 boi aqui, pô. Um boi não, vaca, na verdade, né? Vamos aqui and the late. Um leifinho. Um leite quente. É bom, né, cara? Posso conversar do outro, homem. É, com o Todd é bom. Com o Todd, caralho, mano. Ó, o outro tipo, não sei bobagem. O cara parece meio gay, mano. Mano, tu é gay, mano. Tu que beija. Palhaçal. Ó, vale doce. É o lugar do pau doce aqui, mano. Ei, ei, ei. Eu não sei, né? Mas quem fala aqui gosta, né? Nós conversa. Não, 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 não. Tá louco. Tamo chegando aqui. Ah, a gente tem esse silo aqui que eu nem sei que caralho que é esse silo aqui, mano. Ah, nossa, tá dando muito stunting, cara. Muito kill FPS com esse caminhão aqui. Eu vou, vou devolver ele porque tá ficando ruim já, mano. Ah, não. Eu não sabia, né? É, felizmente, não sei o que os caras fazem, não. Mas buga tudo, não sei porquê. Vamos mover aqui. Movendo todas as vaquinhas. Confirmar. Tá aí, mano. Entregue nossas vaquinhas. Carguinha de vaca aí, entregue. Estão todas pastando já. 24 vaca. Vamos buscar mais uma remessa agora em off. De vacas holandesas. Pretinha e branquinha. Ah, não. A vaquinha aqui. E o barulho de tipo de bezerro, cara. Tipo, bezerro. Ô, Pia. Oi. Quando tá vendendo, não tá rendendo muito a lã, né? A lã não dá tanto dinheiro quanto o ovo, cara. Por isso que eu prefiro o ovo. Ih, ah, não, cara. Depois dessa até finalizar o vídeo. Não, 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 não. Por isso que eu prefiro o ovo, nem vender o ovo. Não, 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 cara. Não, cara. Não, eu prefiro do nada, velho. Se despiram de uma vez aí que eu vou encerrar o vídeo. Você já tava me fazendo passar vergonha, galera. Deixa o like aí. Tamo junto. É isso então, galera. Até o próximo vídeo. É nóis, família Força Gamer. Tamo junto, galera. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.